E aí pessoal, alô, tudo bem com vocês? Quando falamos de Multitools, geralmente falamos de Leatherman, falamos de Gerber, e falamos até mesmo de marcas mais... menos conhecidas. Agora, o que pouco se fala são os Multitools da SOG. Então fique ligado, eu sou o Lancásio e esse aqui é o Power Lock. Então vamos lá, vamos conhecer o SOG Power Lock. Primeiramente, é uma bainha em nylon, com o logotipo da SOG, um clipe aqui com uma certa resistência feita em polímero, não tem bolsas laterais, é uma bainha extremamente simples. Presa por um velcro, e aqui está o SOG Power Lock. Esse modelo aqui é o S60 Silver. O que tem de interessante e diferente desse Multitool para os outros? Primeiramente, ele tem esse sistema de catracas aqui para abrir o alicate, que é um sistema patenteado da SOG, chamado Company Leverage, que ele permite você colocar mais força no torque, botar mais pressão na hora de você utilizar o seu alicate. O alicate conta com um bico fino de precisão e um cortador de fio, fora essa outra chave aqui. O que mais tem nele? Tem dois pinos de travagem, esses dois mecanismos aqui embaixo, são para limpar, geralmente, conectores. Para ser mais específico, conectores de bombas, mas dá para limpar algum outro tipo de conector também. O que é legal do SOG é que ele não possui cantos vivos. Como dá para ver, é tudo muito arredondado. Então, ele é uma ferramenta extremamente confortável na mão. Sem falar aqui o seguinte, ele possui essas duas proteções aqui para as ferramentas internas que, pronto, por exemplo, o Lederman, quando você abre, as ferramentas internas ficam aqui à amostra e, entre aspas, pode machucar. Mas por conta dessa tampa que ele gera aqui, isso já não ocorre aqui no SOG. Então, vamos abrir para ver o que eles têm aqui. Bom, temos uma lima com dois tipos. Temos... Vamos puxar mais aqui. Temos algo parecido com o formão. Todas as... Todas as ferramentas têm a trava. Então, você tem que apertar para baixar a próxima. Essa ferramenta aqui lembra muito um form... Oi? Essa ferramenta aqui lembra muito um formão. Temos uma serra para madeira. Só de passar o dedo dá para ver que ela é bem bruta. Ela tem um dente estilo tubarão. O que mais nós temos aqui? oi, 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 oi. Uma chave Philips. Abridor de latas e uma chave fenda pequena. E mais uma chave fenda tamanho médio. Fechamos aqui e vamos para o outro lado. Cadê? Para o outro lado nós temos esse cortador de cinto que é um projeto exclusivo da SOG que eles chamam de V-Cut que é para facilitar o corte do cinto. Deixa eu ver se eu consigo focar. Oi? Ele tem duas lâminas muito bem posicionadas e muito bem afiadas para corte de cinto. Temos um adaptador para bits. Aqui eu consigo colocar mais um jogo de bits aumentar a potência do meu Ledman num bit desses sextavados com adaptador. Uma lâmina parcial serrilhada extremamente afiada. Essa lâmina me parece mais um bisturi. E por último um abridor de latas com mais uma chave de fenda. Eu gosto muito de multitudes que sejam EOD para abertura com uma única mão. Como o meu Gerber que eu abro e fecho com uma mão só. Inclusive já se gerou um vídeo sobre isso no canal. E esse SOG ele consegue também abrir com uma mão mas no melhor estilo butterfly mesmo. Ao contrário por exemplo que nem a gente já viu algumas pessoas utilizando o surge fazendo essa abertura mas tendo que abrir abre-se até com uma certa facilidade mas fecha com dificuldade. Ao contrário do SOG que ele por conta do mecanismo de catraca dele aqui facilita essa abertura no estilo butterfly. Tá? Esse é um grande diferencial dele por isso que ele também é chamado de one hand de abertura com uma única mão. Se tá curtindo conhecer mais esse equipamento faz o seguinte deixa seu like pra gente saber que você tá gostando compartilhe com seus amigos se inscreva no canal porque aqui nós trazemos muito equipamento diferenciado uma vez que a gente tá aqui na Europa e com isso a gente tem acesso a alguns equipamentos que muitas vezes no Brasil não é tão fácil de se conseguir pra fazer review em português. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um Multitool tá? Saindo da linha dos tradicionais vamos colocar assim e trazendo algo bem diferenciado uma vez que a SOG é uma grande de uma marca muito conhecida muito famosa nos Estados Unidos aqui na Europa eles tem a divisão deles no Brasil você depende dos importadores mas assim é uma ferramenta que vale muito a pena você conhecer e dar uma chance pra ele. sem falar dos anos de experiência que a SOG tem com isso já tô pegando o jeito pra abrir e fechar ele com uma única mão não que eu seja bom nisso mas pronto tô tentando espero que vocês tenham gostado de conhecer esse SOG Power Lock mais uma ferramenta mais um equipamento diferenciado pra vocês lembre-se examine tudo e retenha o que for bom eu sou Alan Cássio esse é o Power Lock da SOG e você está no ponto de flecha e aí e aí e aí